A tua profissão ali como repórter te fez a garantia que ele lida com o jogador o tempo todo. E assim, eu fui contemporâneo nesses caras todos, né? Eu tava começando também. O Alex Cabeção, que é meu brotherzaço. Puta, eu lembro, eu na Rádio Bandeirantes com um gravadorzinho, entrevistando o Alex no ano que ele chegou no Palmeiras, ali em 97. Então, pô, eu acompanhei todas as... O Cacá, eu trabalhei em jogo da Copa São Paulo com o Cacá reserva do time Júnior. Ele entrou num jogo, acho que semifinal, contra o Primavera de Dayatuba, no Bruno José Daniel. Entrou e fez um gol, a Lá Cacá, ali naquele estilão dele e tal. Mas ele era a reserva do Ares. E aí eu vi o cara ganhar a Copa de 2002. Eu vi o cara ganhar a Champions League. Eu vi perder a Champions League. Eu tava quando ele perdeu a cara do Liverpool, em Istambul. E tava dois anos depois, quando ele ganhou em Atenas, do mesmo Liverpool. Eu vi, puta, ele voltar pro São Paulo, acompanhar a carreira do cara de ponta a ponta. E ele já tá aposentado há, sei lá, três anos. Vai virar técnico, né? É, assim, isso aconteceu muito. Então, acaba tendo uma... Acabo tendo uma aderência maior em relação a esses... E são exatamente esses caras que fazem o programa comigo. Eu entrevistei todos, cara. Fábio Luciano, lá na Turquia, fiz matéria com ele. Hoje é meu amigaço também, amigaço mesmo, de falar todos os dias, de se falar todos os dias. Aliás, cara, vou te falar. Os caras... Eu não tenho um A pra falar dos caras. Porque você faz... Ah, boleiro, vai ter dia que vai estrelar. Cara, e já são seis anos. Não tenho um A pra falar dos caras. Os caras são muito fáceis. Eles são mais fáceis do que nós jornalistas, cara. Sem brincadeira. Assim que eu tô dizendo no... Sabe, na relação e tal. Cara, os caras são muito legais. Muito ponta-firmes, cara. Muito. Todos lá que estão sem incêndio... Pô, o Silas é das melhores pessoas do mundo, cara. O cara é muito gente boa. O Lugano é uma figuraça. Já era meu amigo na época de jogador. Amoroso, a mesma coisa. Puta de um parceiro. Tô lembro do gordo, cara.